E fale um pouco dos seus medos. A altura, a altura me dá calafrios, o escuro, mas é mais por conta da minha imaginação. Eu sempre vejo coisas se mexendo, sabe? Solidão, talvez. Por que talvez? Eu gosto de ficar sozinho, mas eu não gosto de me sentir sozinho, sabe? Eu gosto de ficar sozinho fazendo as minhas coisas, mas eu não gosto de me sentir sozinho por conta de... Eu quero sair com as pessoas, conversar com as pessoas. Quando um amigo me chama, eu gosto de sair conversar com essa pessoa. Eu gosto de saber que tem alguém que eu possa descontrair e sair numa amizade, num relacionamento que eu possa confiar. E sentir que tem alguém ali perto pra mim. Você está em algum relacionamento? Não. Tem amigos? Não sei. Você se sente sozinho por conta disso? Não sei ao certo. A família diminui essa solidão? Sim, mas é diferente. Família julga muito por se preocupar demais. Entende? Entendo. Mas isso é culpa minha, essa solidão. Meus amigos até me chamavam pra sair, mas eu preferia ficar em casa porque eu tenho medo de ir pra esses lugares novos e conversar com pessoas que eu não conheço. Eu prefiro ficar em casa criando ou escrevendo. Bom, a nossa sessão está chegando ao fim. E antes que você viva, eu gostaria de dizer que você deveria dar uma chance pros seus amigos. Na próxima vez que eles chamarem você pra sair, vá com eles. Tente coisas novas. Obrigado. 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 Obrigado.